Olá pessoal, eu sou o Dan Robson. Bom, hoje aqui no Hearthstone eu vou mostrar um pouco uma maneira de você estar ganhando mais gold, mais carta, mais pó, que é o Arena, tá? Bom, aqui no meu caso eu estou com 400, deixa eu tirar um pouco a minha imagem aqui. Olha, eu tenho 425 de gold, tá? Você pode perceber aqui, ó. Bom, para entrar no Arena, você vai precisar gastar 150 de gold. Vale a pena, acho que você está no comecinho, porque como é umas cartas aleatórias, se você tiver um pouquinho de experiência, vale a pena se montar um deckzinho bem agressivo aqui, tá? Ou um deck de controle, mas eu sugiro assim, no Arena, você montar um deck mais de controle e de compra de cartas, porque sempre você precisa... Ah, deixa eu aproveitar aqui também, e já abriu um pacote de cartas então aqui, eu nem tinha visto isso. E aí você vai no Arena, você pode ganhar mais cartas e mais pó, mais gold, assim vai, entendeu? Bom, então eu tenho 425 e vou comprar aqui, ó, um ingresso na Arena, tá? No Arena você vai escolher, ó, vou pagar aqui, ó, vou escolher aqui, 150 de gold, tá vendo? Comprei uma entrada, pode perceber, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, ele tirou ali do meu, do meu, ó, tô com 275 de gold, tá? E aqui ele me dá 3 classes pra escolher, tá? Caçador, Alduin, Xamã, bom, pra jogar aqui, deixa eu ver que seria interessante no Arena, um controle? É, acho que eu vou jogar de Alduin, fazer uns decks de... Ou um Greci, ou de Caçador, vai. Vamos de Caçador, eu prefiro Caçador que... Bom, vamos aqui, vou de Elemental, tá? Vamos tentar aqui montar um deck de Elemental, outro Elemental, vamos ver que tem Fera, 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 Fera... Esse aqui também é bom, uma Fera, tudo mais alto, Fera, causando de dano, invoque um Mastinho barra 1, bom, essa Fera, tô montando, por enquanto eu vou nas Feras altas, tá? Depois eu vou pegar uma, esse aqui é bom, comecinho, se eu viciar lá, vim no comecinho, né? Último suspiro, uma aleatória, invoque 2, 2 copias, esse aqui é bom, isso é 5 aqui, esse aqui é legal, procurar a carta, tá? Ah, essa Fera Summona, sempre que você jogar uma carta, remova 3 cartas do seu topo, não, vamos aqui pro meu lobo infestado, não, essa aqui é bom? Ah, até que seria bom isso aqui, mas... Vou pegar essa carta, devolver a mão, de novo, infestar aqui, agora eu vou ter bastante bicho, deixa eu ver se eu tenho esse aqui, ó, esse aqui seria bacana pra combar com essa aqui, ó, turno 7, invoque 3 Mooloks, barra 1, barra 1, tentar fazer um deck meio, e invoque um, invoque um lacaios, 0, barra 5 provocar, 1 causa de dano todos os lacaios, 2 de danos a 1 lacaios e 1, olha, esse aqui é bom, pra segurar, mas eu preciso, ó, solto os cães, excelente, elemental, eu tenho um elemental ali, né, vamos colocar esse elemental aqui, ele me dá um elemental, não pode atacar, causa 5 de dano aos seus lacaios, vixi, 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 não pode atacar, vixi, já tem uma das catedral muito boa, furo dos ventos, um elemental, porque, ó, tá vendo, eu tô montando aqui, ó, eu tenho que ter um elemental, tá vendo, ó, ó, isso aqui é uma fera, elemental, uma fera, elemental, então eu tô entre feras e elementais, tá vendo que eu tô comprando, tá vendo, mas tá bom, ahn, destruiu um pirata, não vou usar isso aqui, quando o inimigo vai atacar, herói, putz a vida, isso aqui é boa, é, vou pôr isso aqui, posso com o bufalho no comecinho lá, uixi, eu tenho uma dessa, vou pôr mais uma dessa aqui, fera, adapte-se, vamos pôr isso aqui, que interessante, não, não tá ficando tão ruim, tá, murlock, não, companheiro animal, com certeza, dragão, não tem dragão, tem uma fera, congela os outros lacaios, vou pôr isso aqui, ó, tem que provocar, pode ser interessante, vamos pôr um bicho grande, um elemental desse, também interessante, outra fera, custo 4, não é, eu que não tô com compra de carta, né, mas esse aqui, ó, tá vendo, o último suspiro adiciona uma fera aleatória, isso aqui pode dar, quando um dos seus lacaios for atacado, invoque uma, causa dois danos lacaios, causa dois danos a todos os lacaios inimigos, não é, vou pôr aqui por enquanto, custo mais alto, fera, 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 não tem segredos, só tem um segredo, tá, não compensa, adapte-se, se você jogou um elemental no último turno, adapte-se, vamos lá, elemental de novo, sempre que sua arma for destruída, congele os seus lacaios, tá, tá, muito ruim, sempre que sua arma for destruída, eu não tenho uma arma, vou continuar essa aqui, na esperança que vinha uma arma, só tem uns cães de novo, tenho dois, elemental, não, deixa eu ver se eu tenho, o que eu tenho de fera aqui, fera, outro esquema fera, é, eu vou começar, deixar essa aqui, eu fiz carta altas, conceda dois manuais de vida seus lacaios, turno 5, acho que eu não vou, dá bem com esse deck, e aqui o próximo, causa cinco danos, causa dois danos lacaios, é gente, eu não tenho corpo de carta, acho que eu não sei, eu tô me sentindo prejudicado com esse deck que eu montei, viu, tô sentindo aqui, que não vai ser fácil, mas tudo bem, vamos tentar, né, como eu tenho dois, dois anos da minha arma, eu tenho, eu tenho, eu tenho bastante caras, custo um, custo dois, tal, toque os cães, pior que eu tô com poucas, eu não tô, não tenho, nossa, um elemental, pra segurar aqui o deck do comecinho, ok, causa dois, é, é, até que tá, até que ela tá fluindo aqui, assim, né, eu tenho um só dos cães, esse aqui, causa dois danos a todos os lacaios inimigos, ok, opa, adapte-se, isso aqui não é uma fera, é um elemental, né, tal, sei que eu jogo esse aqui, um, dois, três, conceda mais de um de, posso adaptar ele no outro turno, né, então, vamos fazer a seguinte moeda, ele vai querer bater ali, trocar, eu posso adaptar minha fera? Posso? Posso, vamos ver aqui, vai vir batendo um barra dois, que eu sei, é, não tem outro jeito, é, primeiro que ele trocar com um, com um barra três, né, aí eu posso adaptar minha ferinha ali, adicione uma, sacanagem, né, vamos adaptar minha fera? Como é que eu poderia, vamos adaptar minha ferinha aqui, pra que eu vá, que eu vou conseguir, preciso de vida, nenhum desses, nossa, meu Deus do céu, é assombração, né, assombração, né, vou bater aqui ali, de outro jeito, vou perder sete de dano, opa, vai bater um três ali, troca, troca, eu tenho um três, dois ali, uma fera, descubra um feitiço, descubra um feitiço, vou ter que ir pra cima dele, sabia? Eu não tenho outra opção, né, tá, isso aí no próximo turno, filho, você vai deixar o, ah, não, pensei que ele fosse cometer o erro, o grande erro, deixar o meu bicho vivo, né, causa dois de dano, causa dois de dano, a todos só cai os inimigos, beleza, isso me salva? Não, causa dois de dano, a todos só cai, não está bom, 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 isso aqui é elemental? É elemental, mas vamos pensar aqui, causa cinco de dano, vão lá cair inimigo, e causa cinco de dano, seu herói, oxe, sério? Bom, eu acho que eu posso fazer isso aqui, causa dois de dano, Se ele tiver muita recuperação de vida, tá, então adapte seus murloc, ah, não tem murloc? Ah, ele tem murloc, tem dois, ferrou, ferrou-se, 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 ferrou-se-se, eu tenho turno seis, eixo, 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 eu tô ferrado, eu acho que eu dancei nessa, vai tomar cinco, ele vai tomar conceda, opa, vai, enche, enche de bicho aí, vai bater, vai, tomou cinco, doze de vida, eu tô pensando, eu tô indo mais pro final, entendeu, pensando, entendeu, quatro, cinco, seis, sete, sempre que você lançar um feitiço, você vai mais dois de ataque, armas, ok, vou fazer o seguinte, ok, ok, dez, 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 e vou bater com o catchy músico abaixo que eu sei, 14 Eu vou ter Eu tenho 14 de vida Eu tenho 4 Mas eu vou precisar Ele vai ter que trocar Um vai voltar, o outro vai trocar Ok Bateu, voltou Não é explosão E aí Isso aí quebrou minhas pernas Por que eu estou tentando Nas arenas, meu? Não é impossível Mas eu, peraí Sério, meu? Voltou o seu, filho Voltou na sua mão Sério mesmo? Você vai trocar assim? Não, sério? Ok Solte os cães Nossa, tem duas vezes Solte os cães Solte os cães 4 Se eu pôs aqui Estão voltando os cachorros Opa Oi Oito Quatro Quatro, cinco, seis, sete Que bosta Perdi Perdi Ai, meu Deus Eu perdi Porque eu perdi Caramba Tá difícil Essas arenas Viu Porque Eu só tô perdendo Por isso que eu não gosto de jogar areia Por isso Porque tá Você depende da sua mão Aí você tá com os caras Com o deck melhor que o seu Aí você perde Você perde gold E você fala o que? Perdi, né? Vamos lá Você tem que ganhar Pelas algumas, né? Porque, pelo amor É, não pode, né? Vou ajudar um prezinho Aquele negócio Que eu tô fazendo Vamos lá, gente Na arena Tá mais ou menos Vamos lá, Garrosh Que nome é esse Que ele colocou aí Esse é árabe, filho, né? Bom, essa mão aqui Tá horrível Por enquanto Essa mão não serve Não tinha lá Acho que não tinha como Na outra jogada Se você jogou o Limitado Adapte-se Eu tenho que pegar O Minas Firefly Se eu não tiver Não Esse aqui já No comecinho Ele ajuda bem Vou ter que colocar Turn 2 Da seta Não atacar Não sei se ele vai colocar Escudo Porque tem moeda, né? Tem moeda, mas Sobe escudo Vai, sobe escudo Só pra dar um Não, ele não vai Sobe escudo Ok Ok Ok, agora no turno 3 Eu sei obrigado a jogar essa aqui Turno 3 e turno 4 Eu preciso de feras Eu preciso de cartas Preciso de cartas Sério mesmo? Você vai subir essa aí? Mais nada? Ok Então é o seguinte No próximo turno Eu tenho uma cartinha interessante Aqui Com os 2 danos Todos os locais inimigos Eu pensei que fosse Na hora de colocar a carta Mas é na hora de você tirar Eu posso Ter um 3 barra 3 Aí Que vai ajudar muito Né? Um 3 barra 3 Vai ajudar bastante E segurar, né? Porque vai estar No turno 4 A próxima Porque ele pode pôr no turno 4 Ele pode ter alguns bichos 3 de vida Mas eu posso tirar com Turno 4 Jogô Então turno 5 Vamos ver o que você tem Ok Provocar uma fera Uma fera Uma fera Aquela fera você perdeu Deixa eu ver se eu tenho Alguma lei mental aqui Nada de lei mental ainda Não Então você está se protegendo, né? Você está se protegendo Colocar o Raptor Raptor Esse bicho Ele sabe que deve ter? O que você está buscando, filho? Filho Vai mesmo? Vai mesmo? Bate aí Bate que eu agradeço Adapte-se Não tem que pôr mais carta não, filho Eu vou só E bater, não Vim mestrando Porque se pôr muita carta Ah, eu preciso de o que? O elemental Esse aqui também é fera 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 Putz, já deu no turno 7 Vou ter que jogar Esse furo dos ventos aqui Para depois adaptar esse É o único jeito, né? Oxe Ah, eu sei o que você vai querer fazer Eu sei muito bem O que você está querendo fazer Você está querendo Futividade Até o Ok É, mas você perdeu a futividade Infelizmente Você perdeu a futividade Que você tinha Infelizmente o bichinho Que você tinha Futivo Perdeu, né? Aí ele ficou pensando Ah, mas eu tinha Futivo E perdi É Não, é pior Que se ele tiver Briga Eu tomo Uma abada E eu tenho que ficar Segurando aqui Porque ele vai ter Uma briga na mão E agora Adapte-se É, eu vou bater Três E vou bater Cinco É o que eu tenho Para hoje E aí eu vou jogar Um elemental Fúria dos ventos Nossa Ele pôs Só uma briga Para que que Me fala Para que que ele colocou isso Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não tenho, né? Então não adianta muita coisa Eu tenho Eu tenho Eu tenho Causa e dois De dano A gente está segurando Esse ovinho aí Até empinho, né? E agora? Filho, você pôr Nada Você vai tomar Muita coisa de dano Isso não tira Isso não tira o seu Sério mesmo? Você vai fazer isso? Vai deixar o meu 4x8 vivo ali? Vamos ver Adapte-se Último suspiro Perdeu Se ele não Tiver nada Assim interessante Se ele não tiver nada Interessante Que tem um provocar Braniária Se ele explodir tudo ali Plá Se souber um bicho meu Sempre que um lacarro receber Dano Não adiantou Não é provocar Não é provocar Não adiantou nada Perdeu Perdeu, playboy Perdeu, playboy É, dessa vez você não Não ganhou de mim, né? Porque Não tinha jeito aí Infelizmente tu perdeu Não adianta chorar Não adianta chorar Neném Bom, primeira vitória Deixa eu pôr aqui o negócio Que eu tô fazendo Aqui do mercado No outro notebook Parado Vamos lá Vitória Vamos lá de novo Gente Vamos ver o que vai dar Aqui Pelo menos ganhei uma Tá doido Pelo menos eu ganhei uma Não é que eu tô com o notebook Do outro lado aqui Gente Aqui gente Aqui é o notebook Que eu tô já mexendo Aqui Mas aqui eu tô usando Só pra poder responder Que o outro monitor Tá meio zoado Então eu vou Trocar a fonte Mas dá pra mexer De buenas Vamos lá gente Até que isso aqui foi Foi mais ou menos Agora a outra Ela perdi Paladino Paladino Tem uns maleditos Paladinos Vamos lá Elementais 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 Aqui é interessante Causa 3 Se você jogou Elemental No turno 5 Vem a carta 1 Vem a carta 1 Olê 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 Olá Vem a carta 1 Vou ficar batendo 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 Segurar a onda Ele põe o bicho Beleza Vou lá Bato Escudo divino Ok Olha lá Ok Ok Causa 2 de dano 1 lacaio E 1 lacaio Adjacentes Sempre que lançar um feitiço Mas não Vou ter que fazer o seguinte Ele morreu Esse aqui morreu Turno 4 Tem esse aqui Que dá 3 de dano Causa 2 de dano Causa 2 de dano Isso é interessante Isso aqui Porque depois eu vou Ah tá BC Se você jogou Elemental no turno 4 Peraí Ah Tem umas continhas aqui Senão não consigo jogar No turno 5 Próximo turno 3 Certo Turno 3 Põe esse aqui Turno 3 Turno 4 Turno 5 Ó Genga Puxa vida Puxa vida É o que tem para hoje aqui, porque vai morrer tudo ali, bateu, bateu, morreu, blum blum, é isso aí filha, aí eu vou jogar meus elementais que tem dois de dano, meus elementais tem dois de dano, se bateu aí não tem importância, vai tudo morrer, bateu meu bicho morre também, só se der um silence, sempre que um lacar aliado morrer, você recebe mais um de ataque, bateu, dois de dano, eu dei uma sorte aqui, porque ele vai ficar com dois de vida, e é o que eu tenho aqui, porque eu tenho para hoje, esse aqui, pá, dois de dano, muita sorte rapaz das cartas, essa foi, essa merece o Oscar, essa merece, essa merece, por causa três de dano, Agora eu vou adaptar o meu bichinho aqui, né, que eu estou no 4 Se você jogou um elemental, descubra um elemental Ok, ok, eu tenho só os cães, por enquanto eu estou controlando a mesa, né, acho que está indo de buenas Aqui ele dá perde, eu vou adaptar o meu elemental aqui, que eu tenho Ok, bastante cartas, ok Venenoso, venenoso Eu acho que eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer aqui, não deveria, mas, bater, é que eu estou com bastante carta, né, não preciso, eu vou limpar isso aqui, só para tirar, deixar ele sem carta aqui Eu vou limpar, eu estou com uma mão boa, bastante presença de mesa Sempre que esse lacaio tiver dois ou mais de ataque, compro uma carta, ok Sério? Está indo mesmo? Bateu no bichinho, barra 4 Bateu no bichinho, barra 4 Ok, vamos lá Só tinha os cães, está no turno 9 Vai parecer interessante, né Você bate E eu devia ter segurado que ele solte os cães, né Eu devia ter segurado que ele solte os cães, mas eu não tinha Deixa ele, ele está com uma carta do turno 0, faz tempo já, né Ah, eu devia ter eliminado essa carta dele Ok Ok Tem dois bichos, barra 1 Estes interessantes Apresentando o meu marco de bichos Acidentes acontecem, não tem dois bichos Isso aí não é bom Opa, aquele lá então é magia Aham, aham 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 Ele está colocando muita carta na mesa, né Bateu Apresentando-me para o serviço Só tinha uns cães, vou tentar tirar essa carta dele Ali Essa aqui, ó Vou tirar essa carta aqui Que era muito forte ali Eu tenho que jogar o Elemental Fera, fera, fera Que feira Rompando cartas, rompando cartas Oh, o louco O louco, o louco Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Tô ferrado Tô ferrado Adapt-se Fura dos ventos F start-se Fura dos ventos Ele vai bater com aquele lá Com o 3x1 dele Ok Verme Em quem devo atirar? Não sei se eu vou pras cabeças dele, deixa eu pensar aqui 2, 2 Ele vai ter que fazer umas troquinhas aí né filho 13 Vamos se dar imunidade Ok Ok E aí É isso aí Deus Que bosta né Bosta né É isso aí É isso aí É isso aí Bateu 3 Bateu 3 O outro jogou direita Jogou Jogou errado né Jogou errado nada, jogou até que meio certo Irmãos Ouçam meu chamar Estou avisando Eu sou estável Ele não tem letal Ele não tem letal Não é? Não Investida Vou roubar a vida Vai voltar pra uma dele custando 2 E vai adiantar nada Porque a carta dele custa 4 Vamos usar 6 6,3 Rouba a vida Rouba a vida Beleza Estão soltando os cachorros Ah Botou pra mão dele naquela carta né Do dragão Ok Quitou E eu pensei que fosse perder E aí quitou É Nossa também Estavam minhas cartas indo todas embora né Foram duas vitórias Vamos lá Essa aqui está difícil Tem a ver com uma arena chata né Porque Essa aqui eu não entendi porque ele quitou Mas Deve ter vindo um dragãozinho muito lixo pra ele na mão dele viu Ah Mas está indo Bom Você vê que Já essas duas vitórias aqui Quer dizer Com 3 vitórias já vale a pena Então na vitória 2 Com 3 vitórias acho que ainda começa a ter mais uma Nossa tudo com o quadro pesado É Só vai valer a pena se eu tiver uma Ah Deixa eu ver Putz Ficar esperando vir uma carta Vou combar com essas duas aqui Que vai ser Vou riscar manter essas duas aqui Tentar manter o jogo mais do meio Do meio pra frente Bom Não foi das piores aqui Já está chacoalhando as cartas né Então você deve ter carta baixa aí né Vou ter que ficar batendo Ela está pensando Batendo Da manhinha sabe assim Batendo Porque ela Minhas cartas aqui tem um Ela tem um pouco de Eu tenho quantas cartas de destruir segredo aqui No meu deck Acho que são uma né É uma só Segurar que eu vou precisar né Segurar que eu vou precisar né Vamos lá filho Se você é agro Descubra um segredo beleza Troca Se você não trocar vai ser Funha pra você hein Ele não vai trocar Pingou Se você pingar e bater no meu bicho É muito burrice Vamos fazer o seguinte O que eu posso dar pra ele 2 mais 2 Ficaria com 3 né Eu tenho um bom Um bom Jogos aqui De mão Tem moeda Isso não vai te ajudar não 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 Porque eu posso jogar moeda Eu posso jogar saltos dos cães Que vai dar mais 2 de life dele Eu posso pôr saltos dos cães É Que um gelo ele mata Então eu não vou jogar Adicione o feitiço e a imagem espelhada na sua mão Ok Ok Opa Essa aqui vai dar mais 5 de lida Eu purificarei os tombados Missão aceita 5 barra 4 A gente tá preocupado Espelhada Então vai ter 0 barra 2 de novo Se ele bater Deixa eu ver o que eu faço aqui Preciso de pôr umas cartinhas na mesa Tem 2 e 5 barra 4 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 Nossa o cara usou 6 de dano Eu posso Eu posso E agora vou ter que começar a fazer 5 Custo 5 Custo 5 Deixe que a dor fale comigo Eu posso Essas suas cartas você perder filho Porque é o seguinte Vou colocar isso aqui Na verdade eu vou jogar isso aqui É o que eu tinha pra hoje E posso botar os bichos né 4 Esse morre Beleza Esse aqui morre Esse aqui morre Estou soltando os cachorros Estou soltando os cachorros Você não pode pingar nele? Não? Não poder pingar E vai vir uma fera Ok Eu vou ir batendo com minha setinha de você Lembre-se Não pode pingar Não vai pegar no meu bicho Não vai pegar Pé nas cartas aqui Não vai pegar Não vai pegar Hum Ok Congele Ok Congelou Mais 3 ataque No final do turno Lembre-se É no final do seu turno Ok Ok Vamos lá fazer isso aqui Opa Na verdade eu tenho consumido E ter dado outra É... Colocado ele Dado Pra invocar os bichos Nossa eu quero usar essa carta Pra ter um... Nossa Essa emoção Tá indo tudo embora Né filho? Ok E ela foi Vamos lá Um custo 4 Causa 2 Elemental Elemental Não tem elemental 5 Tem 3 e 3 Os bichos Provocar Olha isso Interessante o que você fez Que merda Que merda Que filha da puta Merda Perdi 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 pro mago Maledito Que sacanagem Dion tava cheia Mas ele O que ferrou ali Foi que ele conseguiu colocar aqui os dois E provocar Vamos lá de novo Ai Ele não tinha dano em área Ele ia ter descido um monte de bicho Essa aqui foi Essa aqui foi Não sei se É tudo bem que eu tinha uma jogada lá Mas não ia fazer Que não ia dar diferença Que era Summonar mais um Só tinha os cães se tivesse Acho que talvez Só tinha os cães ali né Ele deu muita sorte De trocar aquele bicho De os dois e provocar Eu tenho que proteger Estremeça diante do poder dos elfos Elemental Fera Fera Se chegou um Nossa Preciso de feras Moedas Vai tá comigo? Hummm Esse aqui Esse aqui é bom só no comecinho Mas Eu vou pôr aqui só pra poder ter Precisa de mesa Que bom que eu tô com a moeda Então eu já consigo dar uma Vamos lá E aqui no começo da Eu tenho que fazer ele trocar Bater nesse aqui ó Que é uma fera 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 ferida Eu vou pôr isso aqui só pra ele fazer um Eu vou colocar isso aqui Pra obrigar ele A trocar com alguma coisa Porque se ele tiver um dano De doido Alguma coisa assim Olha lá Vou pôr esse aqui Porque ele não vai ter patada Isso aqui Corte dois de dano Que é o Elemental Aí eu posso jogar esse outro Elemental Entendeu? E vou pras cabeças rapaz Vou pras cabeças Que é o que eu tenho pra hoje Vou jogar esse aqui ó Ainda não vou jogar esse aqui Isso aqui é um Adapte-se Eu tenho um interessante aqui ó Eu tenho esse Eu posso jogar esse aqui depois Jogar moeda Ela tá no turno 5 Esse moeda Não tem nada de 3 Se uma cartinha custa 1 Adapte-se Provocar Vamos lá Vamos lá Fúria dos ventos Turno 5 Turno 5 Turno 6 Se ele tá cara Ele vai devolver Ele Sabe que eu posso tirar Ele tá com mal lençóis E aí? Ok Voltou pra sua mão Quanto custava essa carta dele? Custava 5 Vai custar agora 7 Você tá começando a ficar mal lençóis aí Fica Vou descer a favela agora Você me trouxe de volta O que que a gente colocou aqui? Sempre que você jogar uma carta Remova 3 cartas É Ele já tomou Essa aí foi Boa Ixi Olha a mão dele Você viu a mão dele? Lotar de cartas Não jogou? 3 vitórias Então pelo menos aqui ó Com 3 vitórias A gente começa A chegar na posição Que tá valendo a pena Com mais uma vitória Com 4 vitórias Valeu Valeu o investimento Mas depois de 4 Nossa 1.040 Eu não almocei ainda 1.040 Ele fica almoçado aqui Não almocei Olha que horas 1 hora e 41 minutos Ou eu ganho rápido Perco rápido Para poder comer Porque eu ia bater a fome Gul'dan Vamos lá gente Bom Ele deve ser agressivo Né? Então nós vamos manter 2, 3 Puta Isso aqui É que isso aqui Vou combar com essa aqui Vou manter aqui Vamos manter aqui Tentar enrolar um pouquinho Ele enrolar Bater na cara dele Eu tenho 2 e 1 2 e 1 2 e 1 2 e 1 Vamos lá Se eu perder Eu moço Se eu ganhar Mais uma Eu tenho que ganhar mais uma 3 vitórias? Ah, 4 vitórias Queria ser bom Eu já fiz aqui já Eu tinha montado um deck Uma vez Que era de Guerreiro Nossa, foi perfeito Eu fiz 14 Vitórias 14 14 vitórias? Acho que foi quase isso Foi muito Muito bom Gudan Eu vou ficar só Porradinha de você Porradinha de você Com as minhas Com as minhas Setas Se não vai comprar cara Você vai tomar 2 danos Brain Sério? Comprou Comprou Levou Comprou Levou Agora não sei se eu ponho lá Calma Deixa eu ver Turno 1 É 1 3 6 Congele seus outros Lakaia Ok Turno 1 Pá Turno 1 Pá Turno 1 Turno 1 Voltou o bichinho Pá Isso aqui Pá Hum Era bem isso que eu queria fazer Hum Tem mais um de vida Tem mais um de vida Não sei não Isso não Que você fez Causa 2 de dano a 2 lakaia Ok Turno 5 Mas que cara chato meu Quantos bichinhos vão provocar e pá Sério mesmo? Venenoso eee Eeeh Pera ai Deixa o que posso fazer aqui Se eu ponho isso aqui Moeda O que que eu faço? Ele vai batendo isso aqui Hum Bato bato Não Esse aqui Pega ele Tá vendo que o pecado O pecado Eu tenho ali 2 de dano e 1 Turma preste atenção Shhh 2 4 6 Só tinha uns cães Tá chegando Só tinha uns cães Só tinha uns cães Tá chegando Só tinha uns cães Só tinha uns cães Só tinha uns cães Só tinha uns cães Tá chegando 7 Nossa filha minha Ai Ele vai fazer o que aí Que eu vou fazer agora? Como que eu vou me livrar desse cara? Como? Como eu vou me livrar desse cara? Como eu vou me livrar desse cara? Tinha sem vestida né? Não, não tem vestida Errou 3 Aí tem 5 de dano 5, 10, 11, 12, 13 Ah, brincadeira Brincadeira, né De criança ter essa carta, né filho Brincadeira ter essa carta Ferrei, ferrei Sacanagem isso Perdi Puta que pariu Sacanagem isso Ter essa porcaria dessa Carta do maldito Perdi, perdi, gente Perdi Bosta Bom, vamos ver o que eu ganhei aqui Você viu que eu não gosto de jogar a arena É tudo da zoada Não tem nada que salve Não gosto de arena Não gosto de arena Definitivamente não gosto Me dá essa porcaria lá que me deu Que eu sei que não vai valer a pena mesmo Que eu sei Prefiro jogar lá e dar porrada em todo mundo Bom, é isso, gente Espero que eu gostar Porque eu não gostei Só ganhei 3 partidas Pacotinho, mas Tá vendo Tudo isso pra valer nada Porque deu 150 Do mesmo jeito Gastei 150, ganhei 150 Grande coisa Bom, tá aí, pessoal Não gostei, mas valeu Dá um joinha Quem gostou do vídeo Porque eu não gostei do jogo Até mais, pessoal Valeu Tchau 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 Tchau